Música 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 Tá agonando. Tchau, ele me matou. Não, não, não. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Dr. Octopus. Eu encontrei. Eu encontrei. Eu encontrei. Eu encontrei. Eu não vou botar a sala, porque eu tive uma conversa muito importante quando eu vou botar aqui e eu acho que eu gosto de usar para os dois. Eu vou botar aqui. 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 Eu vou botar aqui.